Salve, salve, salve! São Luís! Olha o alto, o alto, o alto, o alto! Vamos dar pra você e pra nossa queridíssima Tati. Beleza. O teu salashe, Bé, tá certo? Simbora! Simbora! Vamos, faz com agora. Você vai! Vamos de salva! E no portão do cemitério... Uma de cemitério... Aí você é uma vaga... Bonda, bunda, bunda Bonda, bunda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Foi duas almas se encontraram No portão do cemitério Uma de si para a outra Outra, outra Aí você é uma vagabundo Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Aí, moleque Eu era pequeno, meu irmão O primeiro vai cantar mais ou menos assim Galera com a gente, vamos brincar, vamos brincar E duas almas se encontraram No portão do cemitério Aí uma de si para a outra Bonda, rosa Você é uma vagabundo Bonda, bunda Bonda, bunda Bonda, bunda Maluco contra bombado Maluco contra bombado Eu quero que você me diga tudo, onde é que você arruma tanta energia, criatura A gente se alimenta bem, dorme cedo às vezes Faz aquela oração, papai do céu Pra dar energia Acima de tudo ele É, mas você tá ficando cada dia mais jovem Tá de aparelho agora, parece um adolescente Eu tô aí compondo todo dia, Paulinha Eu tô compondo pra meninado, olha só Sobrinha, sobrinha Isso aqui é Fredo Pedrinho É Meu filhão tá do outro lado Cadê? Toda família Gente querida Olha, maravilhoso sempre receber vocês Especialmente com novidade Com essa energia linda Quem quiser a camisa do blocão Como é que o blocão sai? Fala, vocês vão sair hoje? Hoje o blocão já tá Daqui a pouco Daqui a pouco Pra um espectador Posso, se você me dá uma? Pode, pode sim Pode ser, Mau Bota aí pra uma galera Pra uma pessoa também aí da minha galera Porque aqui, olha gente Diz assim Quando a gente quer uma coisa A gente tem que sair da gente Quero ganhar um monte de presente Então tô dando um monte de presente hoje Mas o senhor fica lá na produção Deixa eu ir lá, tá? Certo? Deixa eu ir tranquilo Ai, querido Paulinha, nós estaremos aí inseridos também No circuito carnavalês São Luís do Mará Abertura no dia 9 Na passarela A partir das 19 horas E daí vai 21, 22 Estaremos na Beira Mar No anel viário Que é mais o circuito também Vai ter Festa só alegria Oh, gente E hoje todo mundo acompanhando a gente Quem não foi É pira de cachorro Com certeza, amado Deus abençoe Abertura, Vila Passo Bariri, Madre deus Todo mundo